A vó estou ensinando que o vídeo aqui já está comendo. Olha, gente. E o que eu estou comendo? A banana da terra cozida. Boto no prato. Olha o incenso por causa da mosca. Coloca a banana no prato, gente. Joga o palinho. E é chato. Olha. 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 Hum. Essa aqui, gente, não é chato. Açou até demais, né? Está uma delícia. Essa carne aqui. Com a carne que eu salguei. Lá no outro canal. Fica boa, não? E os galos namorando na hora dessa. Tem feijão de prato. Essa aqui eu gosto demais. Tem feijão de prato. feijão de prato. Não, mas eu preciso de nada. Vai, Preza. Lá. Cargou a banana. Preza, ó. Ele fez. Vai, Preza. Preza, vamos comer com banana. Agora, parece que o meu feijão, viu? Não, parece que o meu feijão. Feijão, arroz, banana e carne frita. Olha a cebola que ele deixou. Ai, não. Só farinha e banana. Está ótimo. Ai, moça. Deixa eu comprar uma caixinha. Uma, não. Comprei logo, foi 5. É 10 reais cada uma. Vem. Eu não sei se... Eu nem olhei dentro, mas não sei se eu perguntei. Eu não sei se a mulher falou que é 50 que vendesse ou é 30. Uma coisa assim. Peguei logo 5. Porque a mosca já era pior. E agora, no tempo da quaresma, né? É tudo doido, ó. Hum, que torrão demais. Eu esqueci, na verdade, o fogo, gente. Então, acredita. Será que ele vai coçar o beijo, ó? Gente, fica uma delícia. Hum. Vocês pensam que é café? Água. Até a banana eu come de bolinho, ó. Hum. Meu amor, você é tão desgramada. Eu passo o bucha na mesa. Seco. Você acredita que o meu celular da memória cheia? Hum. Não deu. Tive que ir lá pagar algumas coisas, ó. Tive que ir lá. Tive que ir lá. Tive que ir lá pagar algumas coisas. Tive que ir lá pagar algumas coisas. Esca. Tive que ir lá pagar. Olha esse galinha aqui na hora. Só os frangos baixando. Esse lado deu uma hora cheia, eu fui lá. Tive que fazer algumas, limpar algumas coisas. Nem sei até quando vai dar para gravar aí. Sem espaço. Muita coisa. Gente, eu gosto de carne assim. É bem torradinho. Tchau. Tchau. Minha gente, como é que está chuva aí na cidade de vocês? Porque aqui no momento não está chovendo. Mas está chovendo. O dedo todinho. Ainda amanheceu chovendo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 e não é o primeiro que é de bom hoje olha que baianinha e é de graças a Deus antes que na rua lembra que eu falei para vocês que eu comprei a matéria do salário menino, tá carinho? Demais, é demais a conta, olha eu entrei em uma livraria ontem no centro e olha que eu não peguei nem a mochila de presta porque como eu falei para vocês, a mochila de presta está nova, só de carteira mesmo que precisava porque a dela é daquelas fuleirinhas que eu tinha comprado o ano passado, eu me lembro que eu comprei ela por R$50,00 e foi assim e eu comprei até do mostoar, não é cheio de poeira o milagre dava bem ruim, já soltando até aqueles negócios dele, soltando aqueles plásticos, aí eu comprei a de Catielli, para presta de presta ele usou um mês só já foi no final da aula, está nova, olha esse no guarda-roupa, sem mentira nenhuma gente eu entrei em uma livraria o que eu peguei, olha que eu não pedi tudo que pediu não viu, porque aquela escola de presta nem pede né, só mais quando é a turma de Catielli que é pequena né, que eles pedem muito de coisa sem mentira nenhuma, nem comprei tudo que eles pediam, foi R$313,00 aí faltou algumas coisas que eu não tinha, eu não livraria, fui para outra aí comprei a mochila de Catielli e tal, foram lá mais R$300,00 não, R$400,00 quase mil reais, caderno está muito caro, a agenda está muito cara, caderno desenho, mochila os vasinhos de água, paninho né, comprei toalhinha para ela, comprei toalhinha para a presta comprei cada aqui em três toalhinhas vaso para ela, vaso para a presta os vasos caros eu não vou mentir para vocês não, tem uns vasinhos que eu não gosto de comprar não, que eu já comprei hoje em dia eu não compro mais, porque você bota a primeira vez na água, quando você vira se ele começa a vazar a água não comprei mais aí eu comprei o de presta que foi R$48,00 o de Catielli foi R$32,00 lápis, borracha, caderno, régua, tesoura, cola cola, olha não sei o que estava ainda eu vou dizer não, não pedi nada não gastei R$900,00 e olha eu não comprei tudo que pediram na lista não a escola de Catielli não da lista, só de a empresa não da lista, só de Catielli, não comprei tudo que pediram aqueles pés de meio mundo de coisa né não comprei tudo não agenda, caderno desenho, caderno de escrever cola, tesoura para os dois cola para os dois lápis de cor a mochila agenda a mochila, os vasos os paninhos, sei que nessa brincadeira foi R$900,00 fiquei beijo raposo, saiu com a sacola assim na mão na sacolinha muito caras coisas aí eu falei assim com raposo e aqui é dois e olha que eu nem comprei mochila para presta e a escola de presta também não pede né porque para presta eu comprei caderno foi caderno, caneta comprei várias canetas para ele lápis, borracha comprei também uma régua ele pediu e essas coisinhas né porque a escola que mais inteligente é a escola da idade Catielli né eu falei que tem três, quatro filhos para assim em idade escolar e que estuda assim fora o uniforme o uniforme de Catielli eu comprei por fora o kit a gente encomenda na escola na secretaria o que ela recomendei desde antes de ontem fora isso e fora de presta aqui ontem eu peguei duas camisas ontem na hora que eu vim tem uma loja do Nelson Costa aqui o Nelson que vende fada para a escola da região né peguei duas camisas que ele não gosta de vai e com dizem ele não gosta da parte de baixo aí peguei duas camisas fora isso só nada que vai ali essa besteirinha 900 conto eu vou dizer é urso mas é isso meus amores se todos com Deus até o próximo vídeo vou tomar um banho agora vocês acreditam que a vista hoje não está nem muito quente a vitória com Deus até o próximo vídeo até amanhã ontem não deu para me gravar ontem gente porque ontem eu saí como eu estou falando para vocês fui na rua comprar um negócio dos meninos cheguei aqui já saí daqui era as onze horas mas eu não amusei cheguei na rua também ontem eu não amusei porque ontem eu fiquei batendo perna atrás dos negócios do menino não amusei cheguei aqui era as três horas da tarde era as três nossa na hora as quatro e pouco da tarde aí eu fiz uma comidinha aqui e tal mas nem nem gravei aqui porque eu botei para me salvar que meus vídeos aqui a noite não tem visualização quando eu posto aí eu gravei os vídeos em um curto porteira nas outras plataformas e aqui não postei mas é isso ó fique todos com Deus e até o próximo vídeo bye bye e aí tchau 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 tchau